Eita preula, o flip mano, esse muleque é o cajoneiro Esse muleque é bom Flip, você é um muleque bom filha Papo é Ai jo! Hahahaha Olha esse muleque você Esse flip é shit eu acho Eu to vendo o seu amor E ela joga jo! Vumbara maus! O que que eu quero Não é possível que na minha live só tem jitado Fiat 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 Fiat